Residencial Barcelona e você tá louquinho aí procurando um apartamento pronto pra morar? Qual é a metragem que você quer desse apartamento? Porque tem um, viu? Pronto pra morar. Residencial Barcelona tá em Santo André. Então se você gosta da região de Santo André e quer um apartamento de 90 metros quadrados com 3 dormitórios e uma suíte, acaba de encontrar. E esse aqui, olha, medindo 90 metros quadrados, viu gente? Pra quem quer mudar rapidinho, né? Tem pressa. Aquele dinheiro que você tá pagando de aluguel, já quer pagar a sua própria parcela do apartamento? Aproveita então. Porque esse aqui em Santo André, perto do shopping ABC, tem também o Hospital Brasil pertinho. Avenida de Genópolis, olha, essa rua, Rui Barbosa, que tá o residencial, é muito tranquila. Mas tem a Avenida de Genópolis perto, que ali, olha, tem todo o comércio, tudo que você precisa, tá bem pertinho. Mas a rua do residencial é tranquila, viu? Um apartamento de 3 dormitórios com uma suíte, um terraço gostoso também. Tem dependência de empregada ampla, 2 vagas de garagem. Presta atenção, 2 vagas de garagem, ele mede 90 metros quadrados, com 3 dormitórios e uma suíte. Aí, lazer, o que é que tem? Piscina, adulto, infantil, com deck e ducha. Tem sauna, tem playground, churrasqueira, sala de reuniões, salão de festas, salão de jogos. Tá bem feita, bem montada lá a estrutura, viu? Esperando você pra conhecer o apartamento decorado. Aí você deve estar pensando, ai meu Deus, mas como é que eu vou pagar esse apartamento, né? Pagar a vista, não vou ter dinheiro. Não tem problema, vai lá, conversa, conhece. Se apaixona pelo decorado primeiro. Aí você fala assim, olha, eu tenho tanto de dinheiro pra dar de entrada, ou tenho isso, o que é... Negocia com eles, tá? Eles deram uma ideia aqui, ó. Por exemplo, se você tiver 17.500 reais na mão, tá? Pra dar de sinal, mais a aprovação do financiamento, você já recebe as chaves pra morar no apartamento que ele tá prontinho. E aí o restante da entrada vai negociar, vai... Eles vão negociar pra você. O importante é que você vá lá e ofereça a sua proposta, tá bom? Eles vão facilitar, inclusive, os 17.500 de entrada. Então o importante é que você vá até lá, parcelas de 1.150 mensais. Gostou? O apartamento tá prontinho, em média de 90 metros. Tem um decorado lindo lá. De domingo a domingo, na rua Rui Barbosa, número 361, em Santo André. O telefone é 4990-4123, Residencial Barcelona. Eu, se fosse você, ia conhecer porque o decorado tá ótimo, você vai gostar.